Ah não, Felipe Preguiça se machucou e não vai mais fazer a luta principal contra o Meregali neste domingo no BJJ Bat. E agora? Essa luta vai cair ou vão arrumar um outro substituto? Fiquem comigo para você saber mais sobre isso. Dia 1º de agosto teremos o BJJ Bat e a luta principal seria entre o Nicolas Meregali e o Felipe Preguiça. Esta luta era muito aguardada durante muito tempo e iria pegar fogo, porque o Preguiça é o rei do kimono, o número 1 peso por peso. Mas o seu rival de longa data estava muito motivado para levar essa vitória e voltar para os tatames em grande estilo. E estava saindo faísca entre os dois na internet, principalmente após os postos do Meregali mostrando a vitória que ele tem sobre o Felipe Preguiça. Já falei sobre essa treta aqui no canal, assistiu lá. E a torcida estava muito animada, Tim Magalu, Tim Preguiça. Mas, infelizmente, essa luta não vai acontecer. Pelo menos, não no BJJ Bat, dia 1º de agosto. O Felipe Preguiça postou que devido a uma ruptura parcial do peitoral maior, não vai poder lutar no BJJ Bat. A notícia boa é que ele não vai precisar de cirurgia e mais ou menos umas 6 semanas ele volta a treinar. Ainda bem, né galera? Ainda bem, porque ele foi o primeiro atleta anunciado para participar do GP Peso Pesado da IBJJF em novembro. E em dezembro temos o Mundial, né? E ele é o grande favorito para levar o Double Gold esse ano. Melhoras, Prêmio. Melhoras. Precisamos de você o mais rápido possível de volta. É galera, infelizmente, lesões pré-lutas são bem comuns, né? E com certeza foi um baque para o Preguiça, para o Meregai, para o BJJ Bat, para a comunidade dos juízes, porque todo mundo queria ver essa luta. Mas, tenho certeza que o BJJ Bat vai fazer uma ótima substituição. E não vão deixar a gente decepcionado, não. Olha o card que eles montaram, olha esse GP, olha essas lutas casadas. Eles entendem, e muito, de como fazer ótimos casamentos de lutas. Agora, só nos resta saber quem será o atleta substituto. Bom, tem um atleta que já se fez presente e pronto. Adivinha quem é? É Berti Santos. No post do BJJ Bat, anunciando que o Felipe Preguiça não estaria mais lutando, ele comentou dizendo, o pai tá aqui, tá? E galera, realmente seria uma ótima substituição, não seria? Já deu treino entre os dois, tem uma grande rivalidade, e o Meregali venceu a luta que eles fizeram. E com certeza, o Meregali era um dos nomes que estaria na lista do Ebert Santos, que ele até falou na entrevista com o Fepa, antes do BJJ Stars, que ele quer enfrentar algumas atletas que venceram ele ultimamente. E o show com esses dois estaria garantido. E aí, vocês acham que seria uma boa substituição ou não? Tem algum outro nome que vocês acham que seria melhor? Eles acabaram de anunciar quem vai ser o substituto. Não, não vai ser o Ebert Santos. Mas vai ser o Heide Zuck. Quem? Ou Heide Zuck. Não sei a pronúncia, foi mal. O Heide, galera, está vindo de uma sequência de sete vitórias, e ele venceu na luta contra o Moicano no Big Deal Pro. Só que era sem kimono, e ele venceu nos pontos. E aí, galera, gostaram dessa substituição? Não teria como, galera, ser o Gutenberg Pereira, que muita gente iria querer ver, porque a luta dele contra o Maregali foi muito boa no BJJ Stars, mas ele está fazendo quarentena na Costa Rica para poder entrar nos Estados Unidos. Será que ele vai participar de algum evento nos Estados Unidos? Será que é no Hussein World Championship? O Patrick Gaudio e os irmãos Muniz treinam todos os dias com o Maregali, então não daria para ser eles. O Felipe e Andrew, assim como o Cainão Duarte, estão em processo de green card, por isso também não teria como ser eles. Agora, por que não foi o Ebert Santos? Eu não sei. Não sei se algum atleta não aceitou a luta, ou se eles nem chegaram a fazer o convite. Mas, enfim, parabéns para o Heide Zuck por aceitar esse lutão de última hora. Não é fácil. E aí, galera, o que vocês acharam de tudo? Deixa aqui embaixo a sua opinião, e não se esqueça de curtir, comentar, para dar aquela moral para a Rafa, e se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias! Então, valeu, galera! Ficamos por aqui. Tchau, obrigada! Tudo de bom!